E aí Vamos dar uma camisa de volta Eu tirei a... Ah não, tirei a luz Vou matar esse cara aqui É ele de volta Ah não, é o outro dessa vez né E aí E aí Nossa teta nelas Ué Cadê o morrinho? Aquela bombada, bimbada aqui, hein? Show! Ah Cadê? Vai pra lá o cara, ó Deu pane na... Na luzinha Aqui Ao invés de ir pro Umbro, cara Eu vou subir essa escada aqui Já vai chegar aqui uma arrepia, cara Aqui Tem esse cara aqui Tem esse cara aqui Cadê? 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 Não tem pra onde ir Tem uma escada vazia, ó Tem sim, tem aqui, ó Cara, que escudo, hein? Tentar passar Não abre por aqui Não abre por aqui, ó Não abre por esse lado Então a gente tem que realmente... Onde que a passagem tem É da... Pela parte do Umbro lá, cara A gente vai, né? Pela parte do Umbro Um... Ah Tá aí, serve aqui primeiro Eu mato o outro Pegue um aqui em cima Eu acho que a gente nem precisa ir lá por fora Não dá pra passar por aqui não Será que é o deus da morte aqui, cara? É ele mesmo, mata ele Travou a mira, cara É, tem trava? O que é isso, cara? Vou morrer com essa coisinha fraca Tá, agora é pra voo Vou morrer, hein? Não tem nada, cara Não tem nada, cara Deixa ele ir pra lá, cara Vou passar correndo aqui, ó Não tem nada É, tá legal Não tem nada Não tem nada Você pode morrer Não tem nada 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 Tá, né? ali é maricola opa, a gente tá aqui gostando vou pular né E acerta! E a gente tem que sair por aqui. Veja o caminho que a gente tem. Sobe, 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 sobe. Mata essas criaturas do Freda. Vai comer o Freda e mata tudo bem rápido. É, a gente tem que vir por aqui. E vamos sair do bloco. Se ele morrer, a gente tem a segunda vida ainda. Agora, que é o x-a que eu fiz aqui. Tem aquele cara ali então. Vamos banhar minha arma com fogo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara. mata primeiro os magos caramba acertei o jogo é simples, é só que esta forte a gente abre essa porta aqui requisitos básicos esses tipos de jogos você fica forte você coloca em vitalidade se você tem vida você aguenta pra caramba geralmente vida os status dos designers os designers que os designers eles desenham o jogo e vitalidade da resistência vai descer dali um cara com um cajado estou gostando dessa história a gente vai verificar tudo aqui então o cara escondido tudo escondido tudo escondido tudo escondido de sniper aqui o que saiu dali Esse cajado dourado piscando O que tem pra cá, não tem nada, vai desse lado aqui Opa, temos um piquinho pro Umbro aqui O Umbro vai ter mais uma Explore aqui Cheio de gente aqui, mata um por um Correu pra mim, foi pra fita Sai correndo agora Passar o rodo em todos vocês Amigo é sim, não merci beaucoup O que tem aqui Vamos ver se aqui mata ele Quero mais rápido possível Ae Pega o item O escudo da trindade Parece um bom escudo, acho que melhor que o meu Ae 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 Ae